Você é um empreendedor na favela? Tem uma startup na quebrada ou uma ótima ideia de negócio? Corra e faça sua inscrição na Expo Favela 2022, dias 15, 16 e 17 de abril em São Paulo. Conferências, palestras, mentorias, salas de pitch, rodadas de negócios e muito encontro entre empreendedores e investidores. Não perca tempo, inscreva-se já! Expo Favela, o encontro de oportunidades para a favela e o asfalto. Expo Favela 2022